O Opel Fronteira está de volta ao mercado mais de 30 anos depois, mas não como um todo-terreno, e sim com um pequeno SUV familiar. Estreia Mundial para o Opel Fronteira O novo Opel Fronteira teve estreia mundial em Istambul, na Turquia, com duas novidades relevantes. Menos todo-terreno e mais SUV, e o modelo apresenta-se com uma versão 100% elétrica. Apresentado ao mundo em 1991, o modelo original, que ficou conhecido como um todo-terreno e tração nas quatro rodas, acabou se transformando em um SUV compacto. É um SUV espaçoso e confortável para famílias e aventureiros. O evento contou com a presença de Florian Wettel, CEO da Opel, que destacou os 125 anos da empresa. Entre as principais surpresas reveladas durante a apresentação, está um habitáculo que poderá ter, em opção, uma lotação máxima de sete lugares. Mas talvez não surpreenda assim tanto, quanto se sabe que tem como parente mais próximo, o novo Citroën C3 Aircross, que tem lotação máxima idêntica. O Fronteira tem um design marcante, inclui o novo emblema Blitz da Opel, para lamas e soleiras proeminentes e um atraente coluna C. A adequação para viagens é uma prioridade. Os novos bancos patenteados, Interleague Seats, garantem conforto. O porta-malo oferece mais de 450 litros de espaço expandindo para até 1.600 litros, com os bancos rebatidos. Disponível em duas versões, Fronteira e Fronteira GS. A versão GS inclui sistemas como infotainment multimídia, com tela sensível ao toque de 10 polegadas, navegação e câmera de visão traseira. Quanto às motorizações, a Opel confirmou quatro motorizações, duas parcialmente eletrificadas, a chamada Mild Hybrid 48V, e duas totalmente elétricas, sendo já conhecidas de outras propostas, não só da Opel, como da Stellantis. A variante Hybrid combina um motor de três cilindros e 1.2 litros, turbo comprimido, com um motor elétrico de 28 cavalos, integrado na caixa automática, dupla embreagem, de seis relações. Está disponível nas variantes de 100 cavalos ou 136 cavalos. Caso os futuros clientes da Opel Fronteira queiram trocar por completo os motores de combustão, a Opel propõe duas versões 100% elétricas para o seu novo SUV.